39 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo e quase três quartos dessas mulheres e homens estão com a carga viral indetectável, ou seja, risco zero de transmissão. Quais os caminhos para acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública? Infelizmente não tinha nenhuma informação antes, não sabia nem onde fazer teste, não sabia que existia o PEP, o PREP, não sabia de nada disso. Eles não nasceram com vírus, né? Eles são negativos do vírus e hoje é como se eles não tivessem tido nenhum contato com o vírus, que é o que eu acho mais incrível, né gente? Eu sendo uma mulher HIV positivo, Rodrigo, não tendo vírus, eu ter gerado, né? Olhando para o Allan de antes do diagnóstico e o Allan de hoje, o que mudou? É até engraçado, né? Porque uma coisa que era para ser um peso na minha vida, acabou transformando e ressignificando tudo de uma maneira que hoje me dá voz. Amém! 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 Amém!